Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, canal Dicas da Nini E hoje eu vou fazer um vídeo super legal que é 10 camadas de glitter no slime Gente, aqui já estão os 10 glitters Tem vários glitters de várias cores, super legal Me sigam lá em todas as minhas redes sociais Flipagram, que eu comecei agora Musical.ly, Instagram, tudo de Dicas da Nini, ok? Então já deixe seu like e inscreva no canal, então vamos começar Gente, a brincadeira é assim Eu vou estar aqui com o slime totalmente transparente Eu deixei ele descansando por 2 dias Ele tá sem nenhuma bolha, ele tá tipo transparente mesmo Mostra A gente vai colocar 10 camadas de glitter aqui dentro Aqui em cima Gente, eu vi esse vídeo no Instagram Que a pessoa colocou tipo aqui em cima Eu acho que foi no Instagram, se eu não me lembro Eu acho que foi gente, mas eu vi, eu acho que no Instagram Então ó, vamos começar Gente, agora vamos começar Eu vou começar Eu vou começar com esse glitter aqui marrom Olha Eu não vou colocar tudo, eu vou colocar só metal Agora vamos ir pra azul Rosa, olha que lindo Outro azul Outro azul muito lindo Vai parecer uma flor Ele veio assim no Instagram Esse branco que é o meu preferido Ele é muito lindo O dourado muito lindo também Olha como tá ficando lindo O prata Olha que lindo, gente É muito lindo Verde Esse laranja É meio vermelho E o último Esse, não Penúltimo Esse meio rosa E mais O último Esse aqui já foi Ah tá Esse aqui era o último, gente Vou confundir Olha como ficou Ficou oferecendo uma flor, gente Olha Ai, estraguei Agora, gente Olha o que eu fiz Ficou uma arte Adorei, gente Olha Agora eu vou começar Eu vou colocar meu dedo Ai, gente Olha o meu dedo Olha isso Olha, gente Muito legal Meu dedo, gente Olha isso meu dedo Olha que lindo É muito da hora Vou fazer vários bloquinhos Olha isso Olha isso, gente Ficou Ficou muito legal Olha Gente Olha que legal Esse efeito Agora eu vou tirar Vamos ver como vai ficar Gente, olha Ai meu Deus Meu Deus Sai de muita sujeira Olha isso Meu Deus Meu Deus, gente Olha isso Olha quanto glitter caiu Meu Deus Deixa eu colocar Eu vou misturar os glitters Ai Muito legal Olha Gente, ele tá meio duro Porque ele ficou parado Mas, ó Você vai mexendo Ele vai ficando elástico Ainda não tá muito bom Você vai mexendo Vai ficando melhor Olha isso Olha que lindo Tá muito legal Parece ele sereia Me comem Muito legal Gente, eu brinquei com ele E olha como ele ficou Ficou muito legal E eu coloquei ele um pouquinho No micro-ondas E aqui Bem elástico Muito legal Então, espero que vocês tenham gostado desse slime Eu amei Coloque aqui nos comentários Se vocês querem mais Desse tipo de vídeo Tipo desafio de slime Alguma coisa assim Não sei Tipo camadas Fazendo camadas Mais camadas de slime Será camadas de que? Coloque aqui nos comentários Que vídeo vocês querem que eu grave Bem Ah, me sigam em todas as minhas redes sociais Meus Instagram Flipagran É tudo dicas da Nina, ok? Beijo congelante Para as quentinhas E tchau 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 Tchau